Olá, sejam todos bem-vindos ao Dicas Mobile Brasil, eu vou fazer um teste de jogos hoje no Lenovo Vibe A7010, vai ser com Mortal Kombat X. Ele é um jogo bem pesado, eu não vou adiantar o vídeo, já vou falando para vocês, ele demora um pouco para carregar, caso você queira ver só a parte do jogo, ele vai lá por 1 minuto e meio, ele vai estar disponível mais ou menos a parte do jogo, sempre que ele demora um pouco para carregar mesmo, e eu estou fazendo alguns testes de jogos pesados para ver como ele roda, jogos pesados, pois ele é um intermediário, mas mesmo assim ele é um intermediário muito bom. Enquanto isso, vou falando um pouco do jogo, o Mortal Kombat X é um jogo de luta, um pouco de ação, que você vai fazendo alguns movimentos na tela para o seu personagem lutar e lutar contra outra equipe. O tamanho do jogo, ele tem 1,80 GB, isso não é um tanto problema, ele é um jogo relativamente, né, gasta bastante armazenamento, só que o Lenovo Vibe tem bastante armazenamento. Então, mesmo assistindo vários jogos pesados, ele não vai ficar reclamando do espaço tão facilmente, né, ele também não tem espaço infinito. Como vocês podem ver, ele demora, né, bastantinho para carregar o jogo, mas ele não trava, ele dá alguns lags, mas é muito pouco lag, não dá quase nem para perceber, e não impede em nada você jogar. Vai vir uma parte da propaganda, mas eu vou parar, porque não é propaganda, é o início do jogo aqui, porque não interessa muito. Mostra uma luta do Sub-Zero, com Scorpion, né. Olha que beleza, ganhei uma carta. Vamos ver no modo batalha. Eu estou nessa torre, estou na luta 2. Vamos lutar aqui, então. Vamos escolher um oponente, eu vou lutar contra esse daqui, que eu não sei quem é. Vamos escolher um oponente, eu vou lutar contra esse daqui, que eu vou lutar contra esse daqui. Me ano, eu vou lutar contra esse daqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.